Olá, olá, bom dia, minhas alegrias, como é que vocês estão aí desse lado? Eu espero que vocês estejam todas bem, com a graça de Deus. Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Elisabete Nogueira, mais conhecida pela Beta, não é? Que é como vocês me chamam. E mais uma receita aqui para o nosso canal. Uma receita de mais uma menina que me enviou com todo o carinho. Lá para o Instagram, ela não tem canal, mas coloca muitas fotos. É a cozinha da Beatriz e ela coloca muitas fotos da cozinha dela, ela é lá a cozinhar. E então enviou-me esta receita, que vai ser o meu almoço, vai ser a receita do dia. E vai ser feijoada de potas. Eu tenho já aqui tudo preparado para começar a fazer aqui esta receitinha. E eu espero que vocês gostem desta receita, de outras que eu tenho aqui no canal, que possam visitar outros vídeos e colocar o vosso like, assim como este vídeo também, se eu merecer. Se ainda não fazem parte aqui da minha humilde casa, subscrevam-se no canal, façam parte. E é claro, se me quiserem seguir lá no Instagram, é arroba a Beta Nogueira 104. Agora vamos fazer aqui esta feijoada, que pela foto que ela me enviou e a receita, deve ficar uma delícia. Boa gente, eu tenho aqui um quilo de potas. Eu comprei potas porque fica mais acessível, né? Elas estavam a 4,99€ e eu comprei um quilinho. Mas se vocês quiserem sempre comprar as lulas, podem comprar, fica o mais caro, né? E eu tenho aqui um tomatinho e meio. Ele até nem está bem madurinho, mas vai dar certo. Tem coentros. Tenho aqui uma covinha, aquela coração de boi. E comprei uma latinha, porque não tinha em casa. Comprei uma lata daquelas das grandes de feijão-manteiga. Sei que a receita não vai levar aquela que a Bia me enviou. Mas eu vou fazer do meu jeitinho. Vou alterar aqui algumas coisas. E eu vou colocar uma... Aquelas linguicinhas que são fininhas. Eu coloquei aqui duas e a rodelas dá aquele gostinho saboroso. Tenho cenoura. Vocês até podem dizer, também são um prato de peixe e está a pôr carne. Mas pronto, isto a gente faz, cada qual, ao seu jeitinho. Tenho pimento, que a receita que ela me enviou também não tem. Mas eu vou colocar a cebola e vou colocar a polpa de tomate. E agora é só colocar a panela a funcionar. E para começar a fazer a feijoada, temos aqui uma panelinha anti-hidriente. Vou colocar aqui azeite. E juntar a cebola quando tiver quentinho o azeite. Vamos juntar, então, a cebola. Vou colocar um bocadinho aqui do alho da infusão. E uma folhinha de louro também. Vou juntar aqui uma folhinha de louro. Vamos deixar aqui um branco, não é? Vou juntar aqui também o tomatinho ao tacho, para ele ir cozendo. A cenoura, porque a cenoura também leva o seu tempo a cozer. O pimento. Vamos deixar refogar aqui um bocadinho. Em uns 5 minutinhos. Vou juntar, então, a couve. Isto parece muita couve, mas depois vai ficar em nada. Na receita, ela diz para colocar abóbora, só que eu não vou colocar a abóbora. Eu, se calhar, nem vou colocar todo o folho. Ficar com um pouquinho ainda. E vou juntar aqui só um boinho de caldo, para ajudar a cozer. Vamos deixar aqui cozer tudo. Pelo menos mirrar aqui a covinha toda. E depois já juntamos o resto. Olhem como a nossa feijoada está aqui, maravilhosa. A covinha já murchou praticamente toda. E o que é que falta aqui, porque eu ainda não tinha colocado, não é? Vamos colocar aqui uma pimentinha. E vamos colocar o sal. Eu o sal não vou colocar muito, porque eu tinha já o caldo, não é? Depois tenho que provar. Eu já estou a gramar o sal todo. Mas está com muito bom aspecto. Muito obrigada, Bia, pela sua receita. Depois falta colocar os coentros, o feijão. Mas a couve ainda não está bem cozida. Vamos deixar cozer aqui mais um pedacinho. A couve já está quase cozida. Está na hora de eu juntar. Olhem que bom aspecto. Que maravilha, mesmo. Vou juntar o feijão. Isto, esta refeição assim, para quem tem uma família assim, numerosa, olha, barata. Volta muito, espetacular. Vou juntar também aqui uma machinha assim de coentros. Estão a ver? Não vou colocar tudo, porque depois quero colocar também, quando passar do tachinho para onde eu vou servir. E serve como decoração. Mas pronto. Vou juntar assim os coentros. Que dá também aqui um sabor incrível. E olhem só, que maravilha. Bens a Deus. Vamos deixar então cozer, apurar um bocadinho. E temos a feijoada praticamente feita. Minha gente, foi assim que ficou aqui a minha feijoada de potas. Com um aspecto maravilhoso. Com algumas alterações, porque não coloquei todos os ingredientes que a Bia me enviou. Como a abóbora. Também levava cominhos e eu não coloquei. E coloquei outros que eu gosto mais e gostamos mais cá em casa. E fazemos assim ao nosso jeitinho. Também cozi um arrozinho para acompanhar aqui com a feijoada. Cai sempre bem, não é? E pronto. Foi assim mais uma receita aqui para o canal. Um beijinho muito grande, Beatriz. Que me enviou esta receita maravilhosa. Eu provei. Está uma delícia. Está mesmo deliciosa esta feijoada, gente. Muito obrigada a todas por assistirem a este vídeo e a outros. Um beijinho muito grande nos vossos corações. E até ao próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.